Jovem PM9, Boto, Ocaraiasmada, Puti Puntimata Conti multi protejão Tem muitos beats DJ Pedro Beat Esse é o Pedro Beat Só lançar brava Acolo no pano sai tu vai ficar boletinha Acolo no bairro sai tu vai ficar boletinha candidate pode, candidate pode, candidate porque bate sagenada, baca, baca baca, baca baca Abre a frente, já tá pronto a fluar, já tá pronto a fluar Abre a frente, já tá pronto a fluar, já tá pronto a fluar Abre a frente, já tá pronto a fluar, 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 já A frente já tá pronta pro avate Já tá pronta pro avate Legenda por Sônia Ruberti